Opa, aqui é o Marcos Eduardo, já se inscreve aí no canal, ativa o sino das notificações, deixa um like no vídeo, isso ajuda bastante E o primeiro link aqui na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo, então caso você queira conhecer, acessa aí porque ele não cobra licença de uso Aproveita, é só uma porcentagem do seu lucro, se não tem lucro não paga nada, se o lucro for baixo também é só parar de usar a plataforma que não tem problema nenhum Você não vai ficar com alguma taxa pendente, alguma coisa que pode sujar seu nome, nem te dar problemas futuros, tá bom? Então bora lá Reforma tributária pode fazer o Brasil ter maior imposto de consumo do mundo Então segundo o levantamento, a perspectiva é que o porcentual do IVA, que é o índice sobre valor agregado, vá além dos 25 previstos inicialmente Bom, o Brasil já é famoso por seus altos impostos, só que é uma tendência que isso aconteça Uma vez que estamos aí nesse momento diante de um governo que tem as políticas assistencialistas Então gente, obviamente que se você começa a distribuir auxílio isso, auxílio daquilo, se você começa a aumentar o tamanho do Estado Aumentar a quantidade dos ministérios, o dinheiro vai ter que sair de algum lugar E o Estado só tem duas formas de fazer aparecer mais dinheiro A primeira é imprimindo dinheiro que causa inflação direta E a segunda alternativa é cobrar mais impostos E eu não vejo nenhuma dessas alternativas como algo positivo, mas está aí Podemos estar diante do maior imposto sobre consumo do mundo em breve Bitcoin é negociado com desconto de 3 mil dólares na Binance US Mas há um problema Então a gente sabe que a Binance norte-americana, que é diferente da Binance que a gente usa aqui São corretoras diferentes Ela está com um problema aí, por quê? Ela recebeu um conjunto de 13 acusações da SEC, que é a Comissão de Valores Imobiliários E por conta disso, alguns bancos falaram que tem o intuito de remover os serviços que estão prestando a Binance Então a Binance já bloqueou novos depósitos em dólares E as pessoas que estão trabalhando dentro da corretora, elas ainda podem sacar dólar Elas ainda podem negociar, podem depositar e sacar criptomoedas ou stablecoins Só que houve uma pressão vendedora de Bitcoin tão grande, de Bitcoin para dólar, para a moeda norte-americana em si Que o preço do Bitcoin ficou 3 mil dólares mais barato E a galera está com medo de comprar Só para você ver, o norte-americano tem aí uma visão totalmente diferente Estava conversando hoje com o meu amigo Rodrigo, do Grano do Bolso Ele me relembrou daquela piada Se você tinha 3 pessoas em frente a um rio Daí um brasileiro, um francês e um norte-americano E daí os caras fizeram uma aposta lá e falaram assim Você duvida eu mandar os 3 se jogarem no rio? Daí ele chegou Os 3 pularam Ah, mas o que você falou para cada um deles? O que você falou para eles? Ué, para o francês eu falei que era moda Para o americano eu falei que era lei Pular na água E para o brasileiro eu falei que era proibido pular na água Então é mais ou menos assim, né O norte-americano ele tem Embora seja um país muito próspero Ele tem essa mente muito fechada E uma confiança muito forte no governo Então as pessoas em vez de aproveitar essa oportunidade Permitiram essa discrepância de valor Se fosse aqui no Brasil O pessoal ia aproveitar e dar com pau esse negócio Tudo bem que são poucos que sobraram com saldo em dólar Lá Em dólar especificamente E não em stablecoin Mas ainda assim é uma oportunidade boa Era só você comprar esse valor de bitcoin Em bitcoin, né O máximo que você tiver de dólar Você compra lá em bitcoin Depois vende e passa para o SDT E você vai ter uma quantidade muito maior de dólar No fim das contas do que se você tivesse Daí você saca o SDT Ou saca mesmo esse bitcoin Passa para uma outra corretora Passa para dólar de novo Você vai ter uma quantidade maior Foi assim Uma das arbitragens Mais fáceis da vida Né Isso daí Mas A negociação em USDT, né Bitcoin e USDT Ela não estava com essa discrepância aí Que chegou a 3 mil dólares É... Então dava para fazer o lucro Já dentro da própria Binance mesmo Mas Aquela coisa Americano Ele tem uma confiança tão forte no governo Se o governo Fala que tem um negócio em perigo Eles acreditam firmemente Que isso daí está em perigo Com 103,1 bilhões de tentativas de ataque virtual Brasil é o segundo país Que mais sofre com crimes cibernéticos Na América Latina Então os golpes têm se tornado Uma ameaça cada vez mais preocupante Para as empresas E indivíduos Em todo o mundo Tá Então é um fato, né O brasileiro Ele pode não ser bom Em muitas coisas Mas ele é excepcional aí Para aplicar golpe, né Eu vou ser bem sincero, tá Eu quase todo dia Recebo aí Tentativa de ataque Tentativa de invasão É... Já descobri minhas senhas Várias vezes Sim, foi por descuido meu Obviamente Deveria ter me protegido mais Mas assim Aos poucos a gente vai aprendendo, né Eu tenho o segundo fator de autenticação Em tudo quanto é coisa Eu tenho o segundo fator de autenticação físico Eu tenho mais de um tipo de autenticador Tenho mais de um número disponível Tenho um número que compartilho só com o pessoal da família Tenho outro número que compartilho só com pessoas específicas A gente tem aí É... Enfim Vários mecanismos E ainda assim É o tempo todo Tentativa de invasão, né Porque o pessoal sabe que eu trabalho com criptomoedas Então tecnicamente Eles acham que se invadir meu computador, né Vai encontrar um monte de coisa aqui E tudo E... Enfim O conhecimento básico Aliás, o conhecimento do brasileiro, inclusive É... Não é tido como algo avançado, tá Normalmente Esses ataques São proporcionados para o pessoal que tem conhecimento mediano, tá Um nível técnico Isso que é interessante Né O brasileiro Ele dá muito golpe Né Os criminosos brasileiros aplicam muitos golpes Mas o conhecimento dele não vai a níveis ultra avançados É um nível... É mediano mesmo Né E daí os golpes tem que ser aplicados E normalmente quem não entende muito, tá Claro que quem tem... Tá bastante tempo no mercado Ou tá bastante tempo trabalhando com tecnologia Tem seus métodos aí de se proteger Mas esse pessoal também cai bastante, tá Eu já cheguei a perder Duas contas de corretora É... Por conta de ataque hacker Mas justamente, né Como eu não deixo dinheiro em corretora Foi bem tranquilo Mas foram ataques aí que eu sofri Foram bem sucedidos Eles só não obtiveram êxito, né Eles só não conseguiram pegar dinheiro Mas é o tempo todo, né Isso acontecendo no Brasil E quem trabalha com criptomoedas especificamente Tem que ter aí um... Tem que ter um cuidado redobrado Um cuidado duplicado, triplicado O máximo... É... É aumentado o máximo possível Limite de valor de transação de stablecoins Do MICA, tá Que é o marco regulatório da União Europeia Em torno das criptomoedas, tá Então, esse limite de transação de stablecoins Está prejudicando aí a adoção das criptomoedas Então, uma das cláusulas Em torno da adesão das criptos pela União Europeia É justamente a quantidade limite Que se pode operar Em relação às stablecoins E agora o pessoal está falando Olha, isso daí atrapalha o avanço das criptomoedas Isso daí não é algo positivo A gente tem que revisar Esse parágrafo aí A gente tem que revisar Esse... Esse ponto, né Daí o pessoal fala assim Ué, mas... Mas por que não falaram isso antes, né Por que ninguém comentou isso antes De ser aprovado o MICA E a resposta, do meu ponto de vista É bem simples Isso porque Já foi difícil pra caramba Fazer o negócio passar Já foi difícil pra caramba Fazer o negócio ir pra frente Imagina Permitir que a União Europeia Aliás, permitir que os europeus Trabalhem com criptomoedas E as empresas possam empreender Então, eu acho que o pessoal falou assim Meu, passa esse negócio de qualquer jeito O jeito que dá Que daí mais pra frente A gente começa a reclamar Porque se não Se começar a discutir Esse marco regulatório aí Antes da aprovação A gente pode acabar Adiando A liberação das criptomoedas Na União Europeia Então é isso que está sendo feito E a reclamação Isso está prejudicando a adesão das criptos Só que A grande verdade é que Desde o início O objetivo era Até permitir que as pessoas Venham aderir Só que Não Dificultar o acesso Do meu ponto de vista Era a questão de dificultar o acesso E quem aceitou a coisa passar dessa maneira E era entusiasmado das criptomoedas Já sabia que o negócio estava injusto Era só para poder aprovar alguma coisa Para mais pra frente Então Bater aí A questão da reclamação Sobre essa limitação Choque de oferta Fará com que o preço do Bitcoin Chegue a 120 mil dólares Em 2024 Diz Standard Chartered Tá Então de acordo aí Com o ponto de vista deles Os mineradores de Bitcoin Acumularão Bitcoin E provocarão um aumento No preço Do No processo né E fazendo com que A maior criptomoeda do mundo Então O Bitcoin Chega a 50 mil dólares Inclusive Esse ano Então eles estão falando 50 mil dólares em 2023 120 mil dólares Em 2024 Daí que vem a pergunta Dá para confiar No pessoal aí Desse banco Com um nome estranho Bom Só para você ter uma ideia Ano passado Eles falaram Que o preço do Bitcoin Agora Seria 5 mil dólares Né E agora A gente está vendo os bancos aí Todo Todos otimistas Né Ó Bitcoin vai bombar Bitcoin vai estourar Bitcoin vai crescer muito É E a grande verdade é Quando eles não tinham decidido Trabalhar com o Bitcoin Para eles Bitcoin não ia valer nada Agora que eles estão trabalhando Que os bancos estão começando A ter adesão E tudo mais Daí agora vai valer tudo Né Então eu começo a supor Que na verdade O problema Em si Não está no Bitcoin Está em quem quer utilizar Né Então os caras estavam querendo aí Evitar que as pessoas Trabalhem com criptomoedas Então eles falavam Que o preço ia ser baixo Agora como eles querem incentivar Para vender mais Porque eles vão ganhar dinheiro Com isso Daí o discurso já é outro Ações da Coinbase Subiram 50% Desde a ação judicial Da SEC Nos Estados Unidos E a grande verdade É que os caras Estavam aí Prevendo Que iam derrubar O mercado das criptomoedas Iam provocar um atraso Gigantesco E eles conseguiram Afetar diretamente A Binance Norte-americana Ponto Acabou A Binance Internacional Está funcionando Muito bem Está indo De uma forma muito boa Está tendo uma adesão Muito legal No mundo todo A Binance norte-americana Sim está ruim das pernas Mas a Coinbase Que sofreu o mesmo impacto Da Binance Está dando a volta Por cima De toda essa situação Isso porque A BlackRock Decidiu escolher os caras Para serem os custodiantes Do novo fundo Então assim Eles chegaram lá na SEC E falaram A gente quer registrar aqui Um novo fundo de investimento Em Bitcoin Spot E daí A SEC falou assim Tá então Me apresenta o nome Da empresa Que vai custodiar Essas moedas Ou seja Onde vocês vão deixar Guardadas essas moedas aí Eles falaram Coinbase Então a empresa Que era para estar Tão ruim quanto a Binance Deu a volta por cima Nessa situação toda Ela tinha Ela teve recentemente Uma queda nos seus papéis Uma queda no valor Das suas ações E agora Ela teve uma alta Estrondosa Algo que normalmente Não se vê No mercado tradicional Coinbase Nesse momento Tá voando E olha Vou te dizer Logo logo Chega com força Aqui no Brasil Hein E aí E aí